A palavra 432 do vocabulário básico do idioma alemão é um adverbio de lugar. Trata-se aqui da palavra hier, 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 que traduzido ao idioma português significa aqui. Em relação à pronúncia, nós vamos enfatizar esta palavra como um todo. Por quê? Porque ela é uma monossílaba, ou seja, uma palavra de uma sílaba só. Então, por isso que eu coloquei um acento no I, hier. Outra questão que eu marquei aqui em verde, o IR, ele vai ser pronunciado com som de A. Isso geralmente acontece no idioma alemão, né? No final das palavras nós vamos fazer isso. Então, a pronúncia fica hier, hier, hier. Está certo? Então, vamos aqui ainda a dois exemplos. E agora outro exemplo. Agora, eu guardo receber abaixo nos comentários os exemplos de vocês com esta nova palavra. Com muito prazer, eu vou ler cada um deles. ? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto